Oiê! Esses dias atrás, futucando, procurando, mexendo no Instagram, eu vi uma moça fazendo um efeito bem bonito nas unhas dela, usando carimbos, esmaltes e um óleo. Ela usou um óleo de cutícula. Como o óleo de cutícula acabou, eu vou usar esse aqui da Natura, que é o que eu tô usando nas cutículas no momento. Pra tentar, e vou tentar reproduzir, então, com vocês, o efeito que ela fez, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o Instagram dela, geral, e também vou deixar aqui embaixo o vídeo dela fazendo a neon art pra vocês verem, conferirem lá direto no Instagram dela, tá? É uma gringa que faz neon arts muito bonitas, por sinal, eu gosto muito do Instagram dela. Mas, enfim, vou tentar reproduzir aqui com vocês, tá? A cor que eu tô usando de base é essa aqui, se chama Taste, e é da Latica. E aí, eu vou usar essas três cores que estão no Projeto Smart, certo? Vou deixar aqui embaixo também todos os produtinhos que eu usar na Neewart. Então, vamos lá. O que é que ela faz? Ela pega um carimbinho. Nesse carimbinho, ela passa óleo. Um pouco de óleo. Certo? Ó, dá pra vocês verem? Um pouquinho, tá? Não enchia assim, não. E agora, por cima desse carimbinho, ela vem com o esmalte, tá? Ela vem direto com o pincel do próprio esmalte. Eu tô com um pouco de receio de fazer isso e estragar a fórmula do meu esmalte. Mas, enfim, como são esmaltes que estão no Projeto, eu vou tentar, tá? Caso você vá reproduzir em casa essa Neewart, se você tiver um pincel avulso, talvez fosse melhor usar com um pincel avulso, tá? Pra não correr o risco de estragar a fórmula do teu esmalte. Como os meus esmaltes estão praticamente no fim, esse aqui eu acho que até, inclusive, vai ser o último uso dele. Então, eu vou fazer com o próprio pincel do esmalte, tá? E o que que ela fez? Ela veio com o pincel e deu umas pinceladas assim. E aí, automaticamente, o desenho, né, vai abrindo com o óleo, com a mistura com o óleo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, ela fez várias cores na mesma pincelada. Eu não sei se eu vou fazer várias cores na mesma pincelada, mas, enfim. Aqui, ó. Vendo? Cria um efeito bem bonito. Só aqui que ficou muito junto, eu achei. Vou passar mais umas vezes pra ver se abre o efeito. Ó. Ela fez tipo um degradê, assim, três cores diferentes no mesmo... Na mesma pincelada, digamos assim, na mesma coisada. Não sei como é que chama. Vou carimbar aqui nas unhas, vamos ver como é que é a transferência disso, tá? Lembrando que o meu esmalte tá seco, eu esmaltei ontem. Então, vamos lá. Ó, transferência é fácil. Transferiu bem bom, ficou parecendo tipo uma marmorizada. O dela ficou mais abertão, assim. Ficou parecendo uma fluid nail, sabe? O meu ficou mais parecendo uma marmorizada, ó. Ficou bonito, gostei. Vou fazer o seguinte. Vou parar aqui. Vou deixar no rapidinho aí. Vou acelerar o vídeo pra vocês verem eu terminando o nail art, tá bom? Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal